É o DJ Neorótico, porra! Isso é normal, as tia falam mal Os bico pagam pau, tô ligado quem é quem Não tô pra brincadeira, não levanto bandeira Aí se passa do trilho, a casão vai com os piscent Tanto problema demorou Eu só quero paz, eles formando mó caô O clima tá tensa, atividade morador É pra sacudir, foi o mano que mandou O que tentou aqui, logo após se complicou Na iota de lunita e o G3 tá com tambor A tropa tá na pista, se fudeu quem nuvidou Eu vou fazer o que se você não acreditou Bala por bala, pente por pente O vapor vende Sem dar mancada, gestão inteligente Somo mais pra frente Seu pior inimigo mora na sua mente Bala por bala, pente por pente O vapor vende E no final, presta com gerente Sem dar mancada, gestão inteligente Somo mais pra frente Seu pior inimigo mora na sua mente Quero dinheiro, vem com malote Não tinha nada, hoje tamo bem forte Desce o vulcão, a chave cirote Eu conto com Deus, não acredito na sorte E na cintura tá bloco no porte Se vim mandar dar uns amigos te explodem Outro cara, vamos tomar de red shot Em busca do cifrão, as bandidas se envolvem Essa vida louca tem um preço Eu tô vivendo ela sabendo desde o começo Eu tô rodando tudo mudando de endereço A meta é só uma, vira o mundo do avesso Isso é normal, as tia fala mal Os bico paga pau, tô ligado quem é quem Não tô pra brincadeira Se passa do trilho, a casão vai cuspir 100 Tanto que problema demorou Eu só quero paz, eles formando mó caú O clima tá tenso, atividade morador É pra sacudir, foi o mano que mandou O que tentou aqui, logo após se complicou Melhota de lunita e o G3 tá com tambor A tropa tá na pista, se fudeu quem duvidou Eu vou fazer o que se você não acreditou Bala por bala, pente por pente O vapor vende E no final presta com gerente Sem dar mancada, a gestão é inteligente Somo mais pra frente Seu pior inimigo mora na sua mente Bala por bala, pente por pente O vapor vende E no final presta com gerente Sem dar mancada, a gestão é inteligente Somo mais pra frente Seu pior inimigo mora na sua mente Quero dinheiro